Agora, na nossa terceira apresentação, ela será proferida pelo professor Dino Lincoln Figueroa dos Santos. Ele é professor adjunto da UFRN, nos programas de graduação e pós-graduação em design e engenharia aeroespacial. Pesquisador do grupo de pesquisa em ciências e tecnologias aeroespaciais. Foi o primeiro doutor em design do Brasil, formado nas nossas universidades federais, com a tese sobre o uso da matemática para redução da aleatoriedade no processo de projeto. É mestre em design, mestre em design e graduado em sistemas da internet pela faculdade marista. Possui formação técnica e experiência em aviação, onde atuou como piloto comercial, piloto de acrobacia aérea e piloto do serviço aéreo especializado. Tem experiência e interesse principalmente nas áreas de design de artefatos digitais, design aeroespacial, engenharia aeroespacial, projeto de produtos inteligentes, metodologia do design, game design, robótica, empreendedorismo, usabilidade, interface homem-máquina, simulação militar, simulação de combate, simulação de voo e teoria de voo. E é docente da linha de pesquisa design, redes artificiais e cognição no grupo FIDESIGN. Professor? Boa noite a todos. Primeiramente, minha satisfação estar aqui hoje. Muito obrigado, professor Tasso, pelo convite para participar do grupo. Meu agradecimento também ao professor Santa Rosa, que é o líder da linha de pesquisa. Então, para entender um pouquinho melhor dessa linha, eu vou me aprofundar um pouco mais num dos pilares dela, que é justamente o projeto dessa informação que vai embarcada nos produtos. Chama-se design da informação. Design é projeto, projetar coisas, não é informação projetada. E esse também é um dos pilares do design inteligente. Você entendendo bem o design da informação, você vai entender bem o design inteligente como um todo. A teoria do design inteligente. Então, para ilustrar um pouco isso, costumo citar o programa 7. Gente, lá nos anos 80, existia um físico muito popular. Como hoje a gente tem a série Cosmos, as séries que existem no Netgear ou Discovery Channel, né? Lá nos anos 80, esse aqui era o físico popstar da época, né? Ficou muito famoso, é muito respeitado, o doutor Carl Sagan. E ele fez uma estimativa que existem, no nosso universo conhecido, bilhões de galáxias. E na nossa galáxia, a galáxia Via Láctea, tem bilhões de estrelas. Então, deveria existir, por estimativa dele, milhões de civilizações alienígenas que teriam evoluído paralelamente à nossa civilização. Algumas mais evoluídas, algumas menos evoluídas. E elas estariam, assim como nós, lá no espaço, nos seus planetas, procurando contato com outras formas de inteligência. Inspirados por essa visão de Carl Sagan, né? Criou-se nos anos 80, em 1984, no início com o dinheiro da NASA, o programa 7, que é Search for Extraterrestrial Intelligence. Busca por inteligência, ou pesquisa por inteligência extraterrestre. E funciona assim. Eles espalham milhares e milhares de antenas pelo mundo inteiro. Essas antenas estão constantemente mandando sinal nosso para o espaço. por ondas de rádio, com nossa localização, música, nossa poesia. Estou aqui na expectativa de que alguma nave alienígena trafegando por aí capte esse sinal e perceba, opa, isso aqui é uma linguagem, isso aqui vem de uma civilização que está nos procurando, né? E saibam que a gente existe. De igual modo, essas antenas estão captando o tempo inteiro o sinal do espaço. De modo que se chegar a algum sinal inteligente do espaço, passa no algoritmo do set, ele identifica, ele consegue separar o que é um sinal aleatório do que é um sinal inteligente, do que é uma linguagem simbólica. Se nós pegarmos o som das ondas quebrando no mar e jogar no software do set, ele vai dizer que isso é aleatório. Se nós pegarmos uma música, um poema, botar no binário e jogar na antena do set, ele vai dar um alerta chamado wall signal, dá um apito lá, wall, e mostra que isso é um sinal inteligente. Ele consegue identificar linguagem simbólica de sinal aleatório, certo? Através de alguns algoritmos matemáticos. E esse é tão a sério, esse software aqui, é um programa bilionário. Ali em meados de 2014, 2015, Stephen Hawking, ainda vivo, convenceu o bilionário russo Yuri Milner a investir um bilhão de dólares num novo conjunto de antenas superpotentes para ficar vasculhando espaço, procurando o sinal de vida inteligente. Até aqui está fácil de entender, né? É muito importante entender isso, que o software do set separa aquilo que é aleatório daquilo que é inteligente, daquilo que é uma linguagem simbólica, escrita para ser interpretada, como uma música, ou como um poema, ou como um idioma qualquer, certo? Então, aconteceu algo espetacular. Em 2013, dois matemáticos do Afeganistão, sindicatos do Afeganistão, pegaram o nosso código genético, o nosso DNA, e jogaram na antena do set. O que foi que aconteceu? O software deu um alerta, o all-signal, sinal inteligente, com precisão matemática, alto grau de confiança estatística. Isso não é aleatório, isso foi escrito e algo interpretado. Inclusive, eles foram além desse artigo, que está publicado na revista Icarus, uma revista muito respeitada, alto fator de impacto, the all-signal of terrestrial genetic coding. Eles apresentaram lá também que encontraram nesse código genético várias funções bem definidas, tem alguns detalhes de engenharia de software impressionantes, casas decimais e etc. É um software, uma linguagem bastante complexa, que não tem possibilidade de isso ter surgido aleatoriamente. Isso foi escrito. Bem, isso vai de conta em muita coisa que a gente vê por aí. Aqui a gente teria evoluído, nosso DNA foi aleatoriamente, mutacionando e gerou-se esse código ultracomplexo. O que o software está dizendo é que não. Isso aqui foi algo escrito. Isso é uma linguagem escrita para ser interpretada. E diga-se de passagem, Stephen Hawking, Carl Sagan, todos são evolucionistas. Isso aqui foi criado para encontrar a inteligência extraterrestre. Eu vou passar um videozinho de poucos segundos e a gente volta a conversar, certo? Desculpe essa ideia crítica para olhar todas as opções e perguntar, onde o evidência leva? Nunca deixe você se colocar em uma box onde você pode apenas pensar em uma possível explicação. Muitos cientistas estão tentando tomar informação e fazer isso fit os modelos evolutivos. Mas isso é uma boa ciência? E até que nós reconhecemos isso, nós nunca descobrimos a origem da vida. A questão da ciência é que nós podemos mudar de dogma para examinar os evidências. Mesmo que nós fizemos muitos descobrimos de discos, há ainda muito mais que seja descobrido. Vai ser através desses descobrimos que nós podemos curar a doença, melhorar nosso bem-estar, e, possivelmente, descobrir a origem da vida. Então, pessoal, quando a gente vê esse monte de zeros e uns de um software, talvez alguém que não é treinado para desenvolver software imagine que é um monte de zero e um aleatório, né? Quem programa sabe que se você errar um zero, errar um um disso aqui, é da famosa tela azul, o bicho trava. Software é um conjunto de informação que a gente viu, escrito para ser interpretado e executado. Esse monte de zerozinhos aleatórios, na verdade, são um conjunto de instruções muito específicas, bem definidas, para que seja incorretamente interpretado. A gente está hoje acostumado com processadores de 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, dual-core, 4-core, mas cada 1 GHz desse significa 1 bilhão de instruções processadas por segundo. Passa zero por zero, um por um, no processador do computador. Esses zerozinhos aparentemente aleatórios não são, na verdade, design, eles são projetados para serem interpretados. Está certo? E isso, por exemplo, nessa tela aqui, nesse projetor, a gente tem aqui cada pixel sendo processado, a tela inteira, pixel por pixel, 70 vezes por segundo, é de 70 Hz esse projetor. cada informação da cor de cada pixel está sendo processado rapidamente, tão rápido que a gente não percebe. Então, é uma grande quantidade de informação sendo processada por pouco tempo. Se nós pegarmos o hardware, que é a máquina, e tirarmos dessa máquina, dessa matéria, nós tirarmos o software, ela vira um monte de matéria inerte e não faz nada. Nós vamos dar aqui o exemplo desse Azimu, que é um robozinho da Honda, que a gente tem esse amontoado de hardware, e que dentro dele tem um software, que é o conjunto de instruções, são as informações sendo processadas sobre como ele vai funcionar. Entendam isso? Se eu pegar a matéria, se eu pegar o hardware e tirar essas informações de dentro, tirar essas instruções de dentro, essa máquina vira um monte de matéria inerte. Não faz nada. É parado. Certo? Então, o que dá entre as vezes vida para esse produto, o que dá entre as vezes vida para essa máquina, como ela se locomover, como atua seus sensores, como funcionar, é o conjunto de instruções, é a inteligência que nós colocamos dentro dela através do software. um cidadão afirmou o seguinte, que o DNA, que é o nosso código genético, é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado que qualquer software já criado. E quem afirmou isso não foi um cientista, foi um cidadão chamado Bill Gates, que nós reconhecemos que tem autoridade técnica para falar de software, senão vamos devolver o Windows que ele criou. Pois bem, estamos falando aqui de informação, informação colocada no software, a gente já identificou que o DNA tem informação e é praticamente um software, eu digo praticamente que ele é mais sofisticado que os nossos softwares, coloca o Windows no chinelo. E o que a gente está percebendo hoje em dia, conforme falou o Dr. Stephen Meyer, no final eu coloco as referências lá, ali está com referência número 3, ele fala que a biologia tem entrado na sua própria era da informação, hoje nós percebemos que vida não é só resultado de matéria e energia, é resultado de matéria, energia e informação, sem essa informação vira um monte de matéria inerte, não faz nada, tá? Tudo isso era teoria, algo bonito de falar, etc, mas em 2010 houve um divisor de águas, aconteceu algo espetacular, o Dr. John Venter criou no ano de 2010 o primeiro genoma sintético, totalmente projetado em computador, sintetizou isso na cadeia de aminoácidos, inseriu no núcleo de uma bactéria e ela ficou processando esse software que ele criou atuando nos seus comandos. Então, a partir desse experimento feito em laboratório, a teoria de que células são computadores biológicos não é só mais uma teoria, é algo testável em laboratório. É interessante que às vezes falam que isso foi publicado na Science, em 2010, é interessante que às vezes falam que o pessoal do design inteligente é pseudo-cientista que não faz experimento testável em laboratório. Eu pergunto isso aqui é o quê? Se a gente for pegar o número um da química no Brasil em quantidade e impacto das suas publicações, chama-se Dr. Marcos Eberlin, está lá no site do CNPq, para eles até alguns anos atrás quando eu chequei era o número um, que é o presidente da sociedade brasileira do design inteligente, membro desse grupo de pesquisa. Será que ele é um pseudo-cientista? O nosso compromisso é com a evidência científica. As implicações que você pode ter na sua vida pessoal, na sua ideologia, na sua religião, cada um tem a sua pessoal, mas aonde a evidência nos levar, nós vamos sem preconceito. O que a evidência está me mostrando aqui é que o DNA é um software, o software é altamente complexo, não surge aleatoriamente, é projetado. Então a evidência está me induzindo para essa linha de pensamento, a evidência. Dr. John Venter, que fez esse experimento e testou em laboratório que células e vida é fruto de um processo de software, falou o seguinte, que vida, vida biológica, é basicamente o resultado de um processo de informação, um processo de software. Nosso código genético é o nosso software, ou seja, o nosso conjunto de instruções. E nossas células estão dinamicamente, constantemente, lendo esse código genético. e aí a gente recai em algo que o professor Taço respondeu ontem aqui na pergunta, foram muito boas as perguntas, muito educadas. O Dr. Venergit cita o seguinte, que se nós formos analisar um sistema de códigos, uma linguagem simbólica, é sempre fruto de um processo mental. Não existe nenhuma lei da natureza, nenhum processo natural, nenhuma sequência de eventos conhecida que gere informação a partir da matéria, do nada. Informação, uma linguagem para ser interpretada e executada, sempre é fruto de um processo mental, sempre é fruto de um processo inteligente. Processos naturais não geram isso. Então, eu vou tentar correr aqui com um exemplo interessante, sobre uma possível datação dessa nossa codificação. No ano de 1987, na revista Nature, que já faz mais de 30 anos, a Dra. Rebecca Kim e sua equipe estava fazendo uma pesquisa sobre evolucionismo e evolução de etnias diferentes, qual etnia teria evoluído primeiro, chegado à nossa atual codificação genética, qual teria vindo antes. E ela coletou 100 dados genéticos do DNA mitocondrial, é um DNA que fica dentro da mitocôndria, e a mitocôndria, esse dado é passado somente pelas mulheres. Então, eu tenho o DNA mitocondrial da minha mãe, minha mãe tem da minha avó e assim por diante. Só a mulher passa isso. Porque fica lá no óvulo, tal, a mitocôndria fica lá dentro. A mitocôndria, para quem não está familiarizado, não lembra, é aquela mini usina de energia que é dentro da célula, a nano usina de energia que produz molécula de ATP, que é a denosina trifosfato, que é o combustível da célula. Então, resumindo aqui, essas 147 pessoas, esquimóis, aborígenos, índios, sul-americanos, europeus, japoneses, 147 pessoas diferentes e não tinham cruzamento sanguíneo, não eram parentes de etnias diferentes, certo? De todo o planeta. ela coletou esses dados para ver quais eram descendentes de qual local. E o resultado que ela teve foi o seguinte, praticamente todas as etnias da face da Terra hoje, todas as pessoas da face da Terra têm o mesmo DNA mitocondrial. Ou seja, são todos descendentes de uma mesma mulher. Não importa a etnia, não importa a área da Terra. Todo mundo descende de uma mesma mulher. Então, praticamente, esse colo que roda na gente, hoje, todos nós somos praticamente irmãos, descendentes de uma mesma mulher. e isso foi publicado na Nature, numa pesquisa evolucionista, em 1987. Pouquíssima gente sabe disso até hoje. Isso chamou muito a atenção numa comunidade acadêmica e essa mulher foi apelidada no meio acadêmico de Eva mitocondrial. Foi um apelido que deram para ela, tá certo? E quase uma década depois, a doutora Jimbos, com sua equipe de geneticistas, isso é o que os geneticistas fazem, as referências estão aqui no final, posso passar para vocês quem quiser ler os papers depois, tá? Também publicou na Nature um cálculo que se faz, é bem conhecido hoje na ciência forense, etc. Quantas gerações aconteceu tal coisa, você pega o tecido do DNA mitocondrial e calcula quantas gerações houve aquela, a geração superior. Existe um cálculo de estabilização do DNA mitocondrial que você sabe quantas gerações para trás aquilo está rodando. Resumindo, esse DNA mitocondrial que está rodando em todas as pessoas hoje no planeta Terra que decidiam a mesma mulher foi implementado pelo cálculo que foi feito há 6.000 a 6.500 anos atrás. Isso é publicado na Nature. É um cálculo genético que não tem muito para onde correr, tá? Então, esse software que está rodando em nós hoje, muito específico, altamente avançado, que colocam Windows ou MacOS no chinelo, foi implementado em torno de 6.000 a 6.500 anos atrás. Quais as implicações disso? Esse aqui é o dado, nosso compromisso com a evidência. Está publicado. Foi refeito esse cálculo, foi refeito essa pesquisa inteira porque chamou muita atenção e republicado na revista de evolução em biologia, está a referência nova que eu vou apresentar para vocês, também de altíssimo impacto e coincidiu de novo. Então, esse software que a gente tem rodando está aí atuando em torno de 6.000 a 6.500 anos. Partindo para algumas conclusões que eu quero cumprir o tempo aqui rapidinho, tá? Existe um argumento que o professor Tasso já citou ontem, que é o argumento do relogioelho de William Palley. E ele cita exatamente assim. Imagina que você está caminhando no matagal e daí você, nesse matagal, tropeça numa pedra. Você para, pega aquela pedra, olha o examino e fala, poxa, processos naturais geram pedra. Essa pedra devia estar aqui desde sempre, há muito tempo. Foi gerado processos naturais. Continua caminhando. Mas nesse mesmo matagal você está caminhando e tropeça num relógio. Você para, pega aquele relógio, examina e fala, olha, tem aqui um sistema de sinais, símbolos e códigos para marcar horas, minutos e segundos. E grenagens bem posicionadas para que essas horas sejam marcadas com precisão. Você para e pensa, um relogioeiro fez esse relógio. processos naturais não geram essa informação. Um relógioeiro nos remete, um relógio nos remete a um relogioeiro. Design nos remete a um designer. Você encontra informação especificada em um projeto, você acha, alguém projetou isso aqui. Então, imagine o seguinte, vou dar até um exemplo mais fácil de entender. A gente tem aqui o Parque da Cidade, tem a obra de Oscar Niemeyer, muito bonito, tem uma área preservada, isso do lado. Imagine que aquele furacão que está agora lá nos Estados Unidos passou aqui para o Natal. Só imagina, só uma hipótese, só um exemplo ilustrativo. Passou um furacão aqui para o Natal, passou ali pelo Parque da Cidade, levantou a árvore, levantou o galho, fez a maior devastação. No dia seguinte, nós fomos lá examinar o estrago que o furacão fez no Parque da Cidade. E aqueles galhos que foram arrancados, aquela devastação toda, gerou no chão um monte de galhos ordenados, de forma que eles falavam, formavam palavras, formavam letras, palavras e sentenças. Estava até escrito assim com os galhos. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Você vai pensar o quê? Esse furacão é um poeta. Como é que ele gerou esse negócio aqui? É claro que alguém, um homem inteligente, ordenou aqueles galhos para se formar aquela linguagem assim interpretada. Não foi uma coisa aleatória do furacão girando que fez aquilo. Da mesma maneira, você pega 2.4 GHz de informação do nosso DNA, que se você errar alguns caracteres, buga o software inteiro, precisamente ajustado para formar funções específicas. quando você vê aqui o paper dos caras lá que analisaram o Olsai, no lado 7, é impressionante a engenharia genética que é feita. E isso nos remete a um projetista. Alguém projetou isso aqui. Então, nessa linha de pensamento de que esse código genético altamente especificado foi projetado, quais implicações isso tem? Isso vai de cada um. O que nós estamos aqui debatendo, divulgando, é a evidência em si, não as consequências dela. para isso, alguns de vocês devem conhecer o Dr. Richard Dawkins, que hoje, acho que seria, me perdoe o termo coloquial, mas seria o Papa do Evolucionismo, é quem mais propaga as ideias do Evolucionismo, e ele, em oposição ao argumento do relogioeiro de William Pallas, escreve até o livro O Relogioeiro Cego. E é um dos maiores críticos do design inteligente, é alguém que defende bastante a ideia de que foi a aleatoriedade que gerou toda a vida e complexidade que existe, não fruto de um projeto. E num documentário que eu também recomendo, chamado The Expelled, o Dr. Richard Dawkins foi entrevistado. Esse documentário de Ben Stein mostra vários professores sendo expulsos de universidades, porque, por evidências científicas, chegaram à conclusão de que o DNA é um software e passam a propagar essa informação, algumas correntes de pensamento já pré-estabelecidas não gostam disso, formam um lobby para expulsar esse cara, porque, olha, ele está fazendo as evidências novas e vai destruir o que a gente já tem aqui, enfim, recomendo esse documentário, tá? The Expelled, No Intelligence Allowed. Então, o Dr. Richard Dawkins foi entrevistado nesse documentário e perguntou-se a ele sobre design inteligente, o que é que ele acha de design inteligente. Vocês querem ouvir o que ele falou ou não? Vou passar aqui, tá? Então, como foi criado? Bem, um, por um processo muito de lato. Bem, como foi começou? Ninguém sabe como foi começou. Nós sabemos o tipo de evento que deve ter sido. Nós sabemos o tipo de evento que deve ter acontecido para a origem de vida. E o que foi? É a origem da primeira molécula de self-replicação. molécula. How did that happen? I told you, we don't know. So you have no idea how it started? No, no. Nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility and I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry and molecular biology, you might find a signature of some sort of designer Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. But that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So, Professor Dawkins was not against intelligent design. Thank you. Well, Richard Dawkins said that it's possible to observe in biology molecular the signature of a designer. If he's talking about this, who's going to be the opposite? Is it not? He was very honest in this sense. Very honest. He continued preso a sua linha evolucionista deve ter evoluído fora, trazido para cá, mas reconhece que existe traço de design inteligente nisso. Então, onde é que eu quero chegar para concluir? Quando nós avançamos na tecnologia, na informática, na computação, na biotecnologia, nós começamos a programar os nossos softwares e examinamos o nosso DNA, nós percebemos uma grande similaridade nisso. E ao nós pegarmos essa inteligência, um conjunto de instruções, colocarmos numa máquina para que ela processe as informações e execute, nós começamos a perceber que nas nossas células acontece esse tipo de coisa também. São computadores biológicos processando software de DNA. Então, tem muita, muito, como isso é algo relativamente novo, a gente tem muita demanda por pesquisa e por inovação nesse tipo de área. Então, pela atenção de vocês, meu, muito obrigado. Vou deixar as referências aqui, tá? Para quem quiser ver depois. Eu vou deixar as referências aqui,